Seis e trinta e quatro, estamos de volta com o seu ITN. Obrigadão por começar mais uma semana junto com a gente. Valeu. Pra ficar bem informado. E bora falar sobre política. Ari Matéa Souza já tá por aqui. Boa noite, Ari. Olá, boa noite pra vocês. Boa noite, telespectador. E a gente pode pensar aí que segunda-feira, véspera de feriado, não tem muita novidade na política, mas sempre tem o que a gente conversar por aqui. Pois é, o feriado é um imprensado, mas sempre tem o que conversar na política. Bora falar sobre a duplicação da BR-230. Estão dizendo que pode faltar dinheiro pra essa obra que a gente tá esperando tanto? Pois é, pode faltar, não muito perto, mas já está no cenário essa falta de recursos. Eu explico melhor. Essa obra foi alavancada este ano, a duplicação de Campina Grande, a partir da cidade rumo ao Sertão, a partir de uma mobilização de várias entidades lideradas pela Câmara de Vereadores e Federação das Indústrias. Foram conseguidos recursos da ordem de 40 milhões de reais para a largada dessa obra, recursos que são oriundos predominantemente de emendas ao Orçamento Geral da União por parte da bancada paraibana no Senado e na Câmara Federal. Esses recursos estão sendo liberados pelo Governo Federal, tanto é verdade que a obra está sendo tocada a começar por um viaduto que já pode ser visto aí as suas primeiras edificações rumo à cidade de Queimadas. Acontece que no planejamento para o orçamento do ano que vem, orçamento 2023, nenhum deputado, nenhum senador até agora colocou qualquer recurso para que essa obra tenha continuidade, para que quando esses 40 milhões se acabarem em meados do próximo ano, a obra não vira um elefante branco e seja paralisada. Para tentar sensibilizar os deputados federais e senadores, uma comissão de vereadores de Campina Grande viaja esta semana à Brasília para tentar ver se consegue pelo menos repetir dotações da ordem de 40 milhões de reais que assegure o fluxo dessa obra ao longo de todo o ano que vem. Lembrando, Paulo e Felipe, que no total essa duplicação Campina até a chamada Praça do Meio do Mundo, é uma obra estimada em algo em torno de 400 milhões de reais. Pelo menos ela foi utilizada como promessa de campanha por muitos, né? A gente lembra bem disso. O Ari, agora o PSB está se rebelando contra o encaminhamento da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, é isso? É um problema incubado por governador reeleito João Azevedo que volta amanhã e reassume na quarta-feira o seu mandato. O que é que acontece? O governador, ao longo das negociações para a sua reeleição, notadamente no segundo turno, apalavrou para o Partido Republicanos que a legenda faria os dois presidentes da Assembleia para os dois bienios da próxima legislatura. Republicanos foi a legenda que mais elegeu deputados estaduais para a próxima legislatura, ou seja, oito deputados. Acontece que o partido governador, o PSB, começou através de três dos seis deputados eleitos para a próxima legislatura a se mobilizar contra esse pacote fechado, digamos assim, em favor dos republicanos e querem, esses três deputados do PSB reeleitos, querem que o partido tenha pelo menos um bienio da próxima legislatura. Essa é a pauta que os deputados do PSB vão colocar na mesa do governador João Azevedo assim que ele voltar, assim que ele retomar plenamente as suas atividades ao longo desta semana. Ou seja, é uma nova queda de braço na base aliada com o próprio partido governador não aceitando que os republicanos reine na presidência da Assembleia durante toda a legislatura a começar dia 1º de fevereiro. E ainda sobre eleições, para fechar, um levantamento curioso que foi feito. Os políticos que disputaram a última eleição aqui no Brasil, em termos de Brasil, os que receberam as 50 maiores doações em todo o Brasil, a começar pelo presidente Bolsonaro, que foi o político que mais recebeu doações de pessoas físicas na eleição deste ano, mas os 50 mais aquinhoados com doações, desse total, 27 não conseguiram conquistar o mandato. Olha só, dado importante, faz a gente refletir em relação a campanhas eleitorais e tudo mais. Boa noite. Obrigada pelas informações, Ari.